É isso aí galera, foi um convidado aqui para a corrida acrobática Xiliad, já faz um tempinho quando eu corro essa, eu nem lembro mais como é que é, estou aqui como sempre com o meu zentorno branco tunado, caramba galera, altos carros diferentes aqui, foi dado a largada, eu sempre saio de lá, normalmente o cara que fica na minha frente, ele para quando dá a largada, Ah, não velho, eles chutaram para fora bicho, estou em último, que sacanagem, bom, não estou em último mais, estou em penúltimo, vamos embora, corvinha aqui, não cuida, andei no ar, Ih, eu não sei não, estou achando que eu vou bater na pedra, nossa, tirei da pedra aqui na sorte, Olha, já sou oitavo, é só não, ih caramba, eu ia falar, é só não dar mole, ai, ai, caramba galera, vocês tem que parar de me bater, caramba, Que viagem, passaram manteiga na roda do zentorno, vamos embora, em oitavo, com essa descida aqui, é um monstro, eu não lembrava dessa daqui não, hein, sinceramente eu não lembrava, mas vamos embora, vamos embora, tem muito chão pela frente, apesar de eu já ter batido pra caramba, fui de último para o sétimo, tá bom, Ih, caramba, o cara voou, eita ferro, agora fui eu, ih, não sei não, será? Nossa, foi, sorte, foi na sorte, mas foi, vamos lá, estou bom, estou em quarto, velho, me explica isso, bicho, como que eu estou em quarto já? O cara de trás tá pegando meu vaca, velho, estou devagar demais, Ah, não bota o ferrão, ainda bem, eu achei que eu não ia conseguir porque o cara tava pegando vaca, Olha, os caras estão colados em mim, velho, Olha, vocês vão colar, E aí, garoto, Olha, vem, é fruta, cara, velho, Não, não, não bate em mim, não, não bate em mim, não, não bate em mim, não, Aí, passei, tem quarto de novo, Olha o terceiro aqui na minha frente, moleque, Cê é doido, Olha, Ainda peguei um turbão cabuloso, Onde é que eu tô caindo, velho, não tô nem vendo, ah, tá, não, cai, cai reto, cai torto, mas cai na pista, pelo menos, eita fé, vai ter uma ondulaçãozinha, tem quinto, ah, cai, eu tava em quarto, como é que me passaram? Oi! Tá bom, quero morrer, vou morrer Iria agora esse decidão aqui desse mt Worlddzie, né? Um monstro treino dele, Não dano deno 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 dieo E o final ali Ah, que fugiu E aí! Vai lá, não cai na pedra, não cai na pedra, não cai na pedra Cadê a cadeira? Ufa, que sufoco, velho Vamos acompanhar o último, 11º Não vai dar pra você não, já começou a contagem? Caramba, mas também Eu consegui chegar em 5º De último, 13º Pra 5º Gostei da recuperação Achei bacana, 13 segundos Será que ele vai? Será 10 segundos? Vai não, porque essa queda demora pra caramba Mas valeu, vitória moral pro brother Ainda fez um looping Esse aí galera foi me convidado aqui pra correr da acrobática A queda livre No começo ali eu tinha visto a visão do Fort Zancudo Eu não sei se era o Fort Zancudo Não me lembro, vamos ver se eu consigo levar essa Pelo menos chegar entre os primeiros Rodado largado Mas não falei que ia ficar uma galera parada? Eu já sou o primeiro Mas como tem vácuo, né? Já já eu tô sendo rodado Não falei? Agora a galera até que passou na manhã, né? Ninguém pediu me rodar não É, eu também tô fazendo na moral Quero ver aquela subida ali Maraca, o bicho pegou meu vácuo muito ali, velho Bem quinto Eu tava tão bem na curva O cara veio me batendo Nossa, o bicho passou ali Eu fui pra sétimo Nossa, quase também Ah, velho Aí, aí, voltei, voltei Ah, não, bicho O cara tinha me tirado da pista total, velho Tô em oitava agora, nono Ó, é que os carros ganham rápido, velho Tá precisando o quê? Vambora, tô em nono Nem tudo está perdido Vamos lá, vamos lá Vocês vão cair também, que eu sei Ah, eu já tô inventado Já teve um que restaurou Ó, mas não foi pro canto ali que eu vi Ó É, maluco É o cara aqui na minha cola Tá fora, velho Não me roda, né? Eu voltei pra nome O cara preto é Vai, tá na sua cola também, velho Não dá mole, não Porque senão já era Caramba, que subidão louco, velho Eu não lembro Dessa pista Sinceramente Mas eu acho que eu já fiz ela Eu só não lembro Aí, ó Os caras vão empurrando o outro, velho É só correr na manha, galera Não precisa empurrar o coleguinho Olha lá A lei Precisa empurrar o passo Caraca O cara tava passando, velho Eu arrebentei ele Mas foi sem querer, velho Foi na camaradagem Ó, tô em sexto Vem embora Essas curvas aqui, velho É Totalmente caídas Que você joga com a gravidade pra baixo É muito bom, velho Muito bem feito Ó O topstar está de parabéns Opa Bati Mas tô de volta Caramba, o guardiaio parece que te segura, velho No canto Ó lá Eu tava em sétimo, não sei lá Tem quinto Agora quinto Tinha que acontecer Vamo lá, hein Falei demais Eu falei demais Sempre que eu falo Acontece alguma coisa Vamos tentar não ganhar a MC Pelo menos essa Pela direita aqui Ih, tem que subir aqui Piro louco, velho Acho que uma volta só Os primeiros já estão terminando Eu tô em quinto Que cara, meu Deus Muito louco, velho Gostei, hein Ah, é ali o final Uma bolinha Derrapando É Doido Ó o décimo aí Vamo junto com ele Vai que dá Ih, caiu Já Elvis Ó o carro não Morreu na água Bom galera Muito obrigado a todos vocês Por terem visto até aqui A gente vai finalizando mais um vídeo Até o nosso próximo vídeo Não deixe de se inscrever no canal Dá like se você gostou Compartilha com os amigos Ajuda pra caramba Até lá galera Valeu E aí E aí E aí E aí E aí